Olha só nós aqui mais uma vez para fazer mais um review esperto para vocês Sim, vamos fazer hoje um review desses drinks aqui ó Fruit Point Vibes da Amstel, também conhecido como Grupo Heineken Isso aí, vamos ver se esse cara é bom Mas antes disso vocês tem que se inscrever aqui no canal Vocês tem que ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Vocês tem que compartilhar isso aqui com todo mundo que vocês conhecem Vocês tem que se tornar membro, curtir esse vídeo, curtir os anteriores e a vinheta também É isso aí gente Achei legal essa ideia aqui Do Grupo Heineken Eles já fizeram aqueles refrigerantes Que a gente já postou um review aqui para vocês E agora a gente tem esses drinks prontos aqui ó Vamos dar uma olhada aqui Qual foi a composição tá Água azarificada, açúcar cristal, álcool etílico Aromas Corantes e afins tá Então a ideia é um Álcool etílico, açúcar, água gás azarificada Então é com gás E os aromas Amstel vibes E uma comoderação Esse aqui é de tu Da fábrica de tu Não é aqui da fábrica A gente tem uma fábrica da Hayek aqui em Jacarei Mas acho que ali é só a cerveja mesmo Nós temos duas opções Lemon Também conheceu como limão E Straw melon Straw melon Deve ser morango com Melancia É isso mesmo Morango com melancia Straw melon Gostei do nome Gostei do nome Qualquer dia eu vou criar um drink Com morango e melancia Eu vou chamar de Straw melon drink Será? Estou viajando aqui já Mas quem sabe Vamos fazer um teste Vamos experimentar Vamos começar A degustar esses nossos amigos aqui Vamos começar Geralmente eu começo pelo mais neutro Seria o de limão Mas vamos começar pelo mais doce Ou o que deveria ser mais doce Nosso amigo Straw melon Gente, ó Já vou falar Ele é bem aromático O que eu senti daqui A cor é bonita O aroma Lembra muito aquele Redwood de melancia Tá? Olha Primeira impressão O aroma já dá vontade de beber Isso é muito importante Opa É bom isso aqui É muito bom isso aqui Pensa Da seguinte forma Olha só É uma viagem Tá? Mas eu acho que vocês vão conseguir Colocar no paladar de vocês Imagina vocês pegarem Vodka O Redwood de melancia E um house De morango Ele tem um fundo Meio Mentolado Bem leve Bem leve O que vem muito forte aqui É o sabor de Do Redwood de melancia Com um pouco de xarope de morango Mas tem um mentolado de fundo E a presença Legal do álcool Tá gente O álcool aqui não tá Fraquinho não Gente é muito bom É muito bom mesmo O terocólico é de 7.9 Não o terocólico tão baixo Mas pra esses drinks prontos Ele é muito saboroso E perigoso Ele é docinho O bom dele É que o álcool Vem forte Então assim Na hora que você bebe Você fala Opa Tem uma quantidade de álcool Significativa aqui Então não vou exagerar Mas gente É muito saboroso Ó Arrisco a dizer Que desses drinks prontos De lata É um dos melhores Que eu provei Sem brincadeira É muito bom Eu lembro Que eu postei aqui O do Easy Busy Que é muito saboroso Ele tá ali Ele tá ali Tá Gostei Bastante Bastante mesmo Gente Estou impressionado Vou tomar até mais um óleo Nossa senhora Vale muito a pena Eu vou encher o copo aqui Porque Terminou o vídeo Gente Sou eu Comigo mesmo Já vamos ver o de limão Vamos lá Clássico Coloração de bebida de limão O aroma Eu gostei 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 desse aroma Quem é da minha idade Lembra do Gini Ele tem Um aroma de Gini Gini Mirinda Não é muito Saudosíssimo É muito bom Ó O Strong Melon É muito melhor Que o de limão O de limão Lembra um pouco Esses Ices Da vida Tá Lembrando que A maioria desses Ices O sabor de limão Ele tem um leve fundo Saponáceo Infelizmente Ele Tem de leve Bem de leve Se tem uns Ices aí Na hora que você coloca na boca Você pensa no pinho sol na hora Parece que você está tomando um pinho sol Parece que você Isso é aquela para limpar a pia Isso é bem leve Sabe aquele Fundinho que tem coisas de coco Esse cara aqui também tem um pouco Mais puxado para o limão Que é Nada mais Nada menos do que O O Óleo essencial do limão Com estabilizante Isso dá essa reação Infelizmente Tá O Strong Melon É muito mais saboroso Vale muito mais a pena Ah mas então Você nunca mais compraria O fruit Esse fruit Lemon Compraria Tá gente Não é ruim É que perto desse cara aqui Ele ficou sem graça Tá Pra quem não liga Desse fundinho Meio Saponáceo Assim Vamos dizer assim Ele é muito bom Isso me incomoda um pouco Mas Eu fico nesse Strong Melon aqui Gente Que vale muito a pena É muito saboroso Sem brincadeira Eu falo isso gente Por que Uma vez que vocês Comecem a fazer Os drinks em casa Quando vocês pegam Um drink pronto Você já tem um pouco No paladar assim Imagina só Ah isso aqui é Melancia Com Com Norango Uma Vodka Ali Deve ter um fundinho Ácido Pra dar uma Equilibrada Uma água com gás Pra dar uma Alongada Você já tem um certo Né Paladar Você espera um paladar Assim né Vamos dizer assim Você já tem Um sabor meio que Prefabricado Quando você tem Um sabor totalmente Diferente Você já fala Hum Não Ou Uou Muito bom A diferença entre esses dois São justamente Esse Hum Uou Esse de limão Eu não esperava esse fundinho De sabão Esse de Melancia com morango Eu esperava Menos sabor Esperava algo mais aguado E veio com Um punch muito legal De sabor Tá gente Então Amster Grupo Heineken Gente Olha Tá no top 3 De dir que pronto pra mim Sem brincadeira Tá bom demais Esse cara aqui Esse cara aqui não Vou ser bem sincero Tem melhores no mercado Esse jogar fora não Tanto que eu não vou jogar fora Pro bebê inteiro Opa Não vou desperdiçar né gente Mas Esse cara aqui ó Gostei demais Gente Tá E é isso aí gente Espero que tenham gostado Do review de hoje E até o próximo Tchau tchau pessoal Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti